E aí, internet? Gabriel Sap aqui. A gente tá chegando na metade de janeiro, no meio do inverno, tá frio pra cacete. E apesar de eu já ter visitado aqui Portugal muitas vezes, antes de vir definitivamente pra morar, eu nunca tinha vindo no inverno. Eu não sabia como era o inverno português. E como esse pode ser o caso de muita gente aí que acompanha o canal e que procura vídeos sobre Portugal, eu imaginei que podia ser bacana mostrar pra vocês como a gente vive aqui no inverno e quais são os cuidados e o que a gente faz pra se proteger do frio. Porque assim como eu, muitos de vocês podem estar subestimando o frio que faz aqui em Portugal, principalmente aqui no Porto, aqui no norte. Então eu vou mostrar pra vocês aqui como é que a gente se protege do frio, como é que a gente se aquece, que tipo de aquecedor a gente usa e outras curiosidades aí da vida no inverno português. Bora lá? Uma coisa que pouca gente sabe, eu imagino, é que apesar de fazer bastante frio aqui, as casas, as construções aqui em Portugal, via de regra, não são preparadas pro frio. Agora, por exemplo, tá fazendo 7 graus com sensação de 6 graus lá fora. E eu acabei de checar aqui dentro, tá marcando 16 graus. É como se a gente tivesse com o ar-condicionado ligado na potência máxima, mas pra mim, pelo menos, tá longe do que seria uma temperatura confortável pra se estar dentro de casa. Então, se a gente ficar com tudo fechado 24 horas por dia, eu acho que o apartamento garante uma temperatura 8 a 10 graus mais quente do que lá fora. Pode parecer bastante coisa, mas imagina que tá fazendo 0 grau lá fora, o que já aconteceu recentemente. Aqui dentro vai estar nos 10, 12 graus, e isso realmente não é uma temperatura confortável pra se viver. Um dia desse, por exemplo, a gente foi sair, o orvalho da noite caiu em cima do carro, congelou, a gente teve que parar o carro no sol por alguns segundos, foi bem rapidinho, mas é uma coisa interessante pra derreter o gelo do vidro e a gente poder dirigir com segurança. Aqui até que a gente deu sorte, o apartamento foi reformado recentemente e trocaram os vidros das janelas. Então, apesar das paredes e da construção em si não ser feita pro frio, pelo menos a gente tem aqui janelas com vidro duplo, que ajudam a segurar um pouquinho o calor aqui dentro e serve até como conforto acústico. O trilho do metro passa aqui atrás e a gente tá perto do aeroporto, mas pouco se escuta avião passando ou trem. Deixa eu mostrar pra vocês. Janela fechada, não se escuta nada. Se eu abrir aqui... Tem estádio de futebol aqui também, tá tendo reforma e é barulho de máquina o dia todo. Mas a gente fechar... Silêncio. Então, pra se proteger do frio, a gente teve que adquirir alguns hábitos que definitivamente não faziam parte da nossa vida em Belém do Pará, uma das cidades mais quentes do Brasil. Começando aqui pela sala. Essas janelas aqui de trás dão pro poente. Então, quando o sol começa a baixar, que a gente começa a perder a luz aqui, a gente fecha os stories, que são essas cortinas metálicas que tem aqui. Isso ajuda a segurar aqui dentro do apartamento o calor que entrou durante o dia, né? Principalmente durante a tarde. E faz bastante diferença. Realmente segura mais o calor e o apartamento demora um pouco mais pra esfriar. E aqui na sala a gente tem essa salamandra aqui. Não é nosso, né? Já veio com um apartamento, é um investimento que a gente não precisou fazer. A gente só precisa comprar o combustível. É como se fosse uma lareira elétrica, a lenha, só que em vez de queimar lenha mesmo, né? Pedaços de madeira, ela usa pellets. São como se fossem umas pílulas de madeira prensada. A gente enche aqui o reservatório dela com esses pellets. Dentro dela tem uma fagulha elétrica, né? Uma resistência que acende, acende o fogo, gera calor e sai um ar quente daqui dessa grelha. Funciona bem, não aquece a casa toda, né? Só mesmo aqui pra sala. Mas ajuda bastante. O que eu faço é, eu programo pra todo dia ela ligar 30 minutos antes do nosso horário de acordar. 30 minutos é mais ou menos o tempo que ela leva pra acender e realmente começar a aquecer. Então a gente sai do quarto e já encontra aqui uma sala um pouco mais habitável. E isso ajuda demais. Hoje de manhã mesmo, quando nós acordamos, tava fazendo 2 graus aqui, com sensação de zero. Mas como a salamandra já tava ligada, esperando a gente aqui na sala, a sala já tava quentinha, tava marcando mais de 16 graus aqui dentro. Que é a temperatura que tá agora com tudo desligado. Aqui no quarto, o que salva a nossa vida é esse aquecedor a óleo. Eu acho que sem contar salamandra e lareiras, é um dos tipos de aquecedor mais eficientes que a gente encontrou por aqui. E ele aparentemente já é antigo, a gente comprou por 20 euros no ALX e tá mesmo salvando a nossa vida. Nós tínhamos um anterior que era um pouco menor, que nós compramos novo e era a mesma coisa que nada. Então vendi e comprei esse aqui. E se você tá procurando alguma referência, é um aquecedor a óleo de 2000 watts, com 9 elementos. Bem aqui por dentro fica rodando óleo quente. Isso faz com que ele emane calor e deixa o ambiente bem quentinho, desde que não seja um ambiente muito grande. Aqui o quarto é pequeno, então ele se garante direitinho. Ele fica ligado numa tomada inteligente, então a gente consegue ligar e desligar usando o celular. Uma coisa legal que eu fiz é, todo dia ele liga às 9 e meia da noite e desliga sozinho às 11 da noite. Como a gente geralmente vem pro quarto pra deitar por volta das 10 e meia, 11, a gente chega e já encontra o quarto quentinho e consegue dormir bem confortável. Até porque nós usamos aqui também um edredom de inverno que é bem quente. E mesmo antes da gente ter esse aquecedor, dormindo com o quarto gelado, eu acordava no meio da noite suado, de tão quente que esse edredom é. Então é muito importante ter um edredom de inverno, um edredom polar, pra conseguir dormir aí tranquilo. E aqui no banheiro a gente usa esse termoventilador, que é basicamente a pior opção que vocês podem imaginar em quesito eficiência e consumo. Mas pra usos curtos, no banheiro eu acho que é a melhor opção. É basicamente um ventilador com uma resistência que sopra ar quente. Então ele tem a vantagem de esquentar muito rápido, assim que você liga, já começa a soprar ar quente, já dá um alívio. Mas assim que desliga, o ambiente já volta a ficar gelado. Não é como a salamandra ou a aquecedora óleo, que mesmo depois de desligados ainda emitem um pouquinho de calor. E conseguem aquecer áreas maiores. Mas aqui já ajuda, fica bem na minha frente quando eu tô aqui, nesse lugar aqui, digamos que maltratando a porcelana. Obrando, botando pra fora tudo que há de pior em mim. Passando um fax pra Boston. Acho que acabaram todos os eufemismos que eu conheço em relação a fazer cocô. E também depois do banho, na hora da gente se secar, ajuda bastante porque o ambiente fica bem gelado. É um aparelho muito barato, esse aqui não custou nem 20 euros novo. Mas eu repito, ele só é mesmo aconselhável a utilizações rápidas e pontuais. Então aqui é questão de ligar rapidinho, 5, 10 minutos, enquanto a gente tá aqui. Terminou, desliga e pronto. Outro cuidado que a gente toma é manter todas as portas sempre fechadas. Essa, por exemplo, é a porta que divide aqui a sala dos quartos e do banheiro. Os quartos também ficam fechados. Que é pra manter o calor lá dentro, ajudando na eficiência dos aquecedores. Deixando essa porta aqui fechada, o calor que a salamandra gera aqui na sala não vaza lá pra dentro. E o calor que o aquecedor a óleo tá gerando lá dentro não vaza pra cá. Então a gente mantém cada divisão aquecida separadamente. Assim a gente garante o máximo possível de eficiência de cada um desses aparelhos. Vocês provavelmente estão curiosos em relação ao consumo de eletricidade aqui com esses três aquecedores. Eu infelizmente não posso dizer isso ainda pra vocês. Nós ainda não recebemos a primeira conta de luz realmente refletindo os nossos consumos no inverno. Mas isso deve acontecer agora no final de janeiro. Então aguardem porque em breve vai sair aqui um vídeo falando dos nossos custos mensais pra morar aqui em Portugal. E é um vídeo que eu não fiz antes porque eu queria ter passado pelo menos o ano inteiro aqui, passado por todas as estações, pra ter uma média e falar pra vocês realmente quanto custa pra nós viver aqui. Da primavera ao outono o nosso consumo de energia se manteve pouco variável. A gente paga aí em média de 45 a 50 euros por mês de eletricidade. E é um valor relativamente alto porque nós não temos gás aqui. Nosso forno e nosso fogão são elétricos, o aquecimento de água é elétrico. Então acaba que a conta de luz é mais alta um pouquinho do que o padrão, mas não tem gás pra pagar. Então é isso. Mês que vem provavelmente sai um vídeo falando dos nossos custos mensais. E eu aproveito e falo dos gastos com energia elétrica em todas as estações do ano, beleza? Então é isso. Esses são os cuidados aí, as técnicas que mantêm dois parênteses vivos sem morrer de hipotermia no inverno de Portugal. Espero que esse vídeo tenha sido útil e interessante pra você que quer vir morar aqui ou já mora e tá procurando uma solução pro frio. E se você gostou desse vídeo, curte aqui porque isso ajuda muito o canal a crescer, atingir mais pessoas e ajudar mais pessoas. E se vida em Portugal, estilo de vida, custos e coisas do tipo te interessam, assina aqui o canal porque você recebe meus vídeos assim que eu postar. Beleza? Vou ficando por aqui então. A gente se fala no próximo. Falou! Tchau! 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 Tchau!